Pessoal, tudo bom? Então tá bom, mostrando pra vocês aqui a Cindy no pet caseiro. É, né Cindy? Tá tomando o vãzinho, o secador daqui, mamãe já deu o vãzinho, agora está secando, tá? Está ali ficando toda linda, toda linda esse sabadão. Hoje é dia 14, tá? Dia 14 de fevereiro, perdão, dia 15 de fevereiro de 2020, ok? Olha só aqui, e a Nina está aguardando que a próxima da fila é ela, minha gente, é essa, ansiosa aqui, pulando, querendo tomar o banho, mas somente depois da Cindy. Né, Nina? Dá um abraço pro pessoal aqui, Nina, vai. Ei, pessoal, a Nina está com um pouquinho de preguiça, está aguardando aqui a sua vez de tomar aquele banho. Um abração, gente, mostrando aí as nossas meninas, tá? Apenas para que vocês tenham acesso aí a essa manhã em beleza. Ah, lá, Nina, toda, toda, né? Nina não, Cindy, né, Cindy? Aí até não dá pra ficar aquele prato, aquele banhozinho, pra ficarem lindonas. Olha lá o perfume, ó. Olha só o perfume, eeeeh, papai, ficando cheirosa, hein? Aí, gente, pra vocês aí, o vídeo da Cindy, que agora vai ganhar um cocoto, né, Cindy? Cocoto? Ah, Cindy, viu, gente, como é que ela fica? A Cindy vai ganhar cocoto? Eeeeh, que gracinha! Pois bem, ela vai ganhar o quê? Cocoto! Olha como que ela olha, gente. Vai ganhar um cocoto, não vai, mamãe? A Nina já está chegando aqui, né, pra também participar desse momento em que a sua irmãzinha vai ganhar um cocoto e ela também, depois do seu nome, vai ganhar um cocoto. Gente, um abraço, fiquem com Deus, Carlos Magno, canal Ave de Peppa, aqui, de Santana do Paraíso, nas Minas Gerais. Fui! Tchau, tchau!